Como fazer um relatório com Darwin Core no sistema ARAP? No menu principal, selecione a opção Relatórios e em seguida clique em Darwin barra Plinian Core. Selecione no tipo de informação que deseja configurar a opção de Espécimes Darwin Core e logo o botão Proceder. Em seguida, selecione exportar tudo o que gera um arquivo que pode ser aberto em um editor de texto.